Olha, um acidente terminou com um carro incendiado, duas pessoas mortas e outras feridas. O veículo capotou e pegou fogo e os sobreviventes foram trazidos para Goiânia de helicóptero. Eu vou conversar agora com o segundo tenente Samuel Chaves Barreto Borges Alves, do Corpo de Bombeiros de Palmeiras, para saber mais detalhes deste acidente. Tenente, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Como é que essas pessoas, esses sobreviventes foram trazidos para Goiânia? Qual foi o estado deles? Bom dia, tudo certo? Bom, vou começar a contar um pouco do histórico aqui da ocorrência, até chegar nas vítimas que foram transportadas via helicóptero saindo aqui do município de Indiária para o hospital aí, o Gol, em Goiânia. No domingo, no período matutino, nós fomos acionados para uma ocorrência de veículo capotado, onde nesse veículo ali, segundo o solicitante, encontrava-se quatro vítimas e um princípio de incêndio. Imediatamente, a gente deslocou e assim que chegamos no local, nós contatamos que realmente as quatro vítimas envolvidas estavam lá. Contudo, as duas vítimas já conseguiram realizar a saída imediata do veículo e foram atendidas ali pela equipe do SAMU de Indiária, que deslocaram com essas duas vítimas até o hospital municipal. As duas vítimas que permaneciam presas ao veículo foram atendidas para a nossa equipe. A nossa equipe realizou ali o combate ao incêndio e assim que fomos acessar o veículo, percebemos ali que haviam ferimentos incompatíveis com a vida, né? Constatamos o óbito das duas vítimas. Nesse sentido, acionamos a polícia técnico-científica, que vai ao local investigar o motivo do acidente e o motivo do óbito das duas vítimas. Quando o serviço dela é terminado, nós realizamos ali o serviço de extricação dessas duas vítimas, retirando as ferragens da vítima, para possibilitar o deslocamento com esses corpos até o IML. E os sobreviventes, tenente, que foram trazidos para a Goiânia, de helicóptero, como a gente viu, a gente está inclusive vendo algumas imagens agora do carro pegando fogo, as chamas, eu não sei no momento em que a equipe chegou lá se as chamas estavam tão altas assim, realmente o fogo consumiu todo o veículo, né? É até difícil a gente imaginar que alguém sobreviveu estando ali dentro daquele veículo, mas é claro que a gente sabe que isso, graças ao trabalho de vocês, que é um trabalho incansável e muito ágil. Mas qual que é o estado de saúde dessas vítimas? Porque a informação inicial que nós temos, elas foram trazidas pelo Gol, né, se eu não me engano, o senhor pode me confirmar isso, mas a informação inicial que nós temos é de que elas estavam gravíssimas, é isso? Olha, exatamente. O Serviço de Resgate Aéreo do Corpo de Bombeiro realizou esse transporte do município de Tindiário para o município de Goiânia, a fim das vítimas possuírem um atendimento mais especializado, nesse sentido, né? Então, assim, as maiores informações têm que ser ali com o hospital que vai estar mais atualizado da situação da vítima. Mas eu digo que é uma situação grave e que elas foram realmente, ele possuía um grau de queimadura no corpo altíssimo. Ô, tenente, na imagem que a gente vê, a gente está, inclusive, buscando para o nosso telespectador, a gente está buscando informações atualizadas, mas o hospital, ele tem horários, né, para divulgar boletins, atualizar o estado, enfim. Então, a gente tem que respeitar e, claro, aguardar esses boletins que são divulgados diariamente. Na imagem, a gente vê que o carro vem, imagino que estivesse em alta velocidade, parece que tinha chovido, porque a pista estava bem molhada. E aí o carro gira, né, bate nesse poste, aí capota, mas na hora que ele cai de virado para baixo, ele já começa a pegar fogo. Provavelmente foi uma explosão, né, provocada ali? Olha, em relação às causas do acidente, o que nós temos são relatos ali das pessoas que estavam no local e temos também essa filmagem aí que a equipe jornalística está mostrando. O que sabemos? É o veículo deslocava em alta velocidade e havia ali um quebra-mola e ao passar esse quebra-mola ocasionou ali o capotamento. Ele perdeu o controle provavelmente. Nossa equipe, se perdeu o controle provavelmente. Vemos aí também o pessoal de um posto de combustível próximo ao local que realizou o combate imediato ali com extintores de incêndio devido aí ao sistema preventivo de combate em pânico que o corpo de bombeiro exige nesse tipo de edificações, né, o que é muito importante ressaltar. E aí a minha pergunta... Opa! Não, pode concluir, Tenente, pode concluir por gentileza. A pergunta que me foi feita em relação à causa do acidente, aí tem que ser investigado melhor pela Polícia Rodoviária Federal devido ali à situação da BR-060, da BR-Blocal, né? Sim, sim, sempre há essa investigação depois, né, e a gente consegue perceber o desespero das pessoas, né, Tenente, na maior boa vontade, as pessoas ali solidárias, que, enfim, né, se aconteceu o acidente tinha alguém dentro do carro. Então, assim, no mesmo momento, olha só que impressionante isso, no mesmo momento que o carro cai, ele já começa a pegar fogo. Normalmente, a gente vê as chamas serem consumindo o veículo mais devagar, né, mas nesse caso foi imediato isso. E aí, em questão de segundos, a gente já consegue perceber na imagem as pessoas correndo, desesperadas, com extintor de incêndio nas mãos, para conseguir ajudar, né, para tentar salvar as vidas que estavam ali dentro do veículo. E a gente sabe que, claro, com a orientação do bombeiro, né, é de que tudo seja feito sempre com muito cuidado, com muito critério para não colocar em risco a vida das pessoas que estão tentando ajudar, mas a gente percebe essa solidariedade e isso também deve ter feito muita diferença para ajudar aquelas pessoas que sobreviveram e foram trazidas para a Goiânia, para o UGOL. Tenente, obrigada, viu, pela participação aqui conosco, obrigada pelos esclarecimentos. E aí, tipo, quando vocês conseguem atender pra ver as minhas mãos que eles estão prontas, Obrigado.